Se você crê que você é um discípulo de Jesus Cristo, você foi chamado para uma nova vida, uma nova realidade, uma nova forma de enxergar o mundo, no mundo em que você ainda está. Você ainda vive o seu cotidiano. A sua conversão, a sua regeneração não tirou as dificuldades desse mundo. No dia seguinte, você enfrentará ataques à sua fé? Quão perdido ficamos quando pensamos que como cidadãos do reino de Deus, tudo se torna mais simples, fácil e menos exigente? Como isso seria possível? Se Jesus foi tentado, hostilizado, rejeitado e por fim crucificado para que seus discípulos conseguissem enfrentar os males deste mundo de uma forma distinta, que expressassem o reino de Deus a todos os homens. As escrituras são claras, claras em relação ou com a relação entre o cidadão do reino de Deus e o mundo em que ele vive. Discípulos de Jesus são verdadeiros bem-aventurados, são verdadeiramente felizes, possuem a verdadeira felicidade e expressam, expressam em sua vida cotidiana, enfrentando os males, as dificuldades deste mundo caído. Por isso são bem-aventurados, porque lhes foram dadas as capacidades para isso. Como eu disse, em meio à multidão, Jesus está tratando o coração dos seus. Está fortalecendo, está animando, está consolando os seus. No mesmo momento em que está proclamando o evangelho àqueles que ainda não o conhecem. Essa é a beleza do evangelho, você pode estar aqui no meio dessa pequena multidão, estar ouvindo essa palavra e dizendo, amém Senhor, obrigado. Obrigado porque eu creio ser bem-aventurado. Porque eu creio que o Senhor é a razão primária da minha felicidade. Mas como muitos, você pode estar ouvindo isso e dizendo, isso não é para mim. Isso é pouco, comparado ao que eu já conquistei. Isso é pouco para com o que eu quero realmente. Isso pode ser verificado. Você pode saber em que situação você se encontra ao analisar as bem-aventuranças que o Senhor Jesus Cristo propõe, para que olhemos a expressão do que é ser bem-aventurado. O Senhor Jesus nos ensina, a partir do capítulo, do versículo 3, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Lembre-se que Jesus não está oferecendo dez passos para a felicidade. Pelo contrário, ele está estabelecendo quem a possui. Jesus não está falando de pobreza no sentido de falta de recursos financeiros, mas da pobreza espiritual dos homens. Aplicando o conceito da verdadeira felicidade que nós vimos aqui ensinada por Jesus, podemos dizer que aqueles que possuem a verdadeira felicidade são aqueles que reconhecem a sua miséria espiritual quando estão diante de Deus. Aqueles que possuem a verdadeira felicidade são aqueles que reconhecem a sua miséria, apesar dos dígitos da sua conta bancária, apesar dos sucessos em sua profissão, apesar do que já conquistou neste mundo, reconhecem a sua total miséria diante de Deus. Pobres de espírito são estes, e a eles é dado o reino de Deus. As bem-aventuranças vêm sempre, sempre estão contidas ao final delas com uma promessa dada por Deus a estes bem-aventurados. Mas não porque ao fazer o que fazem, conquistam estas promessas, mas por serem quem são, aquilo lhes está garantido. Os pobres de espírito não conquistam o reino dos céus. Por serem pobres de espírito, por serem miseráveis diante de Deus e reconhecerem isso, a eles é garantido o reino dos céus. Deus te abençoe, o reino dos céus. 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 E aí